Música Estamos aqui nos estúdios da TV Bom Dia Santa Catarina. Eu sou o Alexandre Daniele com o Faca na Bota e nós vamos estar mostrando para vocês e fiscalizando onde está sendo investido o dinheiro público. E também vamos estar indo no seu bairro, na sua comunidade, na sua casa mostrar o seu problema e o que você precisa. Entre em contato com a gente e a gente vai até você. E além do mais, estamos fazendo esse vídeo porque ocorreu uma enchente muito grave em Rio do Sul e Blumenau e o povo do Meio Oeste, a gente quer ajudar. Nós queremos contribuir, somos um povo solidário. Traga sua doação aqui na TV Bom Dia Santa Catarina na rua Almirante Barroso 708 e a gente vai estar levando a Blumenau e Rio do Sul para as famílias que precisem. Pode ser material de limpeza, colchão, cobertor, roupas, o que você achar que seja necessário para aquelas famílias que perderam tudo. Então vem aqui no Faca na Bota, na TV Bom Dia Santa Catarina, faça sua doação e fique de olho. A Bota, na TV Bom Dia Santa Catarina 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 Obrigado.